Alô a todos que acompanham o Conexão Sertão Hoje nós estamos aqui no sítio Malhada Grande Hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023 E aí, amanheceu chovendo E a gente está mostrando para vocês aqui no seu canal Conexão Sertão Estamos aqui no sítio do nosso amigo Seu Toninho Olha a cisterna aí, como foi que amanheceu Já sangrando a água da chuva, encheu a cisterna Está enchendo essa outra aqui também Aí a gente mostrando aí para vocês Chuva que é uma bênção aqui no sertão nordestino Estamos aqui no sítio Malhada Grande, município de Oricuri, Pernambuco Seu canal Conexão Sertão Mostrando mais um pouco aqui Para vocês, olha, dessa chuva dessa manhã De quinta-feira A gente vai mostrar ali o milho Seu Toninho aqui, olha E aqui a gente está chegando aqui, olha Na área onde foi plantado o milho Aqui do seu Toninho A gente está vendo aí a chuva Chuva que é uma bênção Para o homem sertanejo Principalmente para aquele que cultiva a terra Como a gente pode ver aqui Nosso amigo seu Toninho sempre planta Aí o milho aí, como está bonito aí, olha Agora Ele vai desenvolver mais A gente está vendo ali as poças d'água Que a chuva fez aí, olha Então isso é uma maravilha Aqui para o sertão Que a chuva traz novidades Traz esperança aqui para o homem do campo E a gente sempre vai mostrando a vocês As coisas aqui do nosso sertão No seu canal Conexão Sertão Está aí a gente dando mais uma volta aqui Mostrando a vocês Olha a serra lá Como é que está Uma chuva muito boa mesmo Chuva maravilhosa Nessa manhã de quinta-feira Como a gente diz hoje Dia 16 de março de 2023 E a gente está mostrando aqui para vocês No seu canal Conexão Sertão Que sempre traz As coisas aqui do sertão para vocês A gente está mostrando mais um pouco aí Da plantação de milha de seu Toninho Está vendo aí E agora ela vai desenvolver Confiando em Deus A gente vai Andando mais um pouco aqui mostrando A gente deu a sol estar aqui hoje E fazer essa filmagem para vocês Aqui no canal Conexão Sertão Aqui ó A gente está mostrando Os pássaros cantando Os animais ficam até alegres Quando chove Ali a gente vai Mostrando aí um pé de joazeiro Também eu te chamo um pé de joar É muito bonito aqui ó Lá a cisterna lá Mas a gente vai descendo mais um pouco E mostrando essa manhã chuvosa Nosso sertão É uma benção Então a gente sempre pede a vocês Que acompanham o Conexão Sertão E deixe o seu gostei O like lá O joinha Que ajuda muito o nosso canal Compartilhe nossos vídeos Deixem sua mensagem Que a gente agradece muito Então a gente deixa um forte abraço a todos E sempre nos acompanham aqui no canal Conexão Sertão Um forte abraço Fiquem todos com Deus E aí com as imagens Do nosso sertão Nessa manhã maravilhosa aqui chovendo E a gente mostrando pra vocês Tá aí mais um pouco A gente vai deixando essas belíssimas imagens Da chuva aqui no sertão nordestino Então valeu a todos Um abraço Fiquem todos com Deus Todos que nos acompanham No canal Conexão Sertão Forte abraço Tchau Tchau